Todo mundo que está participando da live, a primeira live do TikTok do Arte Fora do Museu. Eu sou o Felipe Lavinati e na próxima uma hora e um pouquinho estarei aqui com vocês para falar de arte urbana e arte urbana com a minha amiga Cis, que já está aqui. Cis, já já eu te puxo e a gente começa o nosso bate-papo. Só fazer uma apresentação, Arte Fora do Museu. Eu estamos há mais de 10 anos já trabalhando com arte urbana. Arte urbana que a gente delimitou como arquitetura, murais, grafite e esculturas. E a gente começou em São Paulo e hoje a gente está praticamente no mundo inteiro. Mais de 2 mil obras, mais de 500 artistas mapeados. Convido vocês a acessarem arteforadomuseu.com.br para ver tudo que a gente vem mapeando desde 2011, basicamente. E hoje a gente vai entrevistar a Cis, que é uma amicíssima nossa, talentosíssima também. E vocês já podem mandar perguntas para a Cis, que já já ela estará aqui conosco. Mas é isso, o tema de hoje é Mulheres na Arte Urbana e nada melhor do que falar com a Cis sobre esse assunto. Porque ela faz muito bem isso. Vocês vão ver o trabalho dela. Inclusive fica uma surpresinha para quem ficar até o final, tem uma surpresinha. Então aguardem aí, vai ser mais ou menos uma hora de conversa lá pelos 10 minutos finais. A gente vai fazer uma surpresinha que a Cis, que a Cis preparou com a gente. Falar um pouquinho aqui da Cis, apresentar ela. Simone Sapienza iniciou sua trajetória artística em 1995, mas foi apenas em 2010, que entrou para o Universo da Arte de Rua ao conhecer o Estêncio. Com humor e referências, também trabalha com lambi-lambi e escrita. Vocês vão ver o trabalho dela, provavelmente vocês já viram em São Paulo, principalmente, que é onde ela reside, bastante trabalho dela espalhados aí pela rua. Deixa eu só fazer uma leve propaganda do arte fora do museu, aproveitando que eu estou aqui no TikTok para vocês, para esse público novo que eu estou descobrindo agora. Mas isso aqui é só mostrar alguns artistas com quem a gente já falou, que a gente já tem umas entrevistas gravadas, né? Mas esse daqui é o Claudio Tosi, a zebra que existia na Praça da República, não existe mais. Temos aqui o Rui Amaral, um dos precursores da street art no Brasil. Esse daqui vocês devem ter visto também, né? Fica no Buraco da Paulista, bem famoso. Esse aqui é meu amigo de Santos, o Tiesco, que tem bastante trabalho aqui em São Paulo também, mas em Santos provavelmente você já viu o trabalho dele. E vamos para Campinas, temos o Moai aqui, que também é bem famoso para quem é de Campinas, já deve ter visto esse desenhinho por aí. Outro gênio aqui, Guilherme Kramer. Esses rostinhos, alguns são preto e branco, outros são coloridos, também espalhados por São Paulo e agora por Itu, também aqui onde ele reside. Outro precursor aqui, ó. Temos aqui Binho Ribeiro, primeira geração do grafite em São Paulo. É meu amigo nosso. O Tec, autor dessa obra aqui, que está sendo reformada ali no Minhocão. Temos aqui Maria Bonomi, outra gênia também. Temos Will Sorocaba, Eduardo Surur, com trabalhos bem provocadores. O coletivo Seis e Meia, saudosos são... olhem para o chão que vocês vão ver bastante coisas dele por aí por São Paulo. Daniel Melim, também. Essa aqui é uma obra muito conhecida aqui da cidade. Praticamente um portal ali, um cartão postal da cidade. E temos aqui, Bueno, também vocês devem ver isso bastante em São Paulo, Pelé Bejoqueiro. Alexena, com esses passarinhos aqui, grafites em preto e branco, espalhados pela cidade. E, finalmente, temos aqui, a autora da princesa Leia grafiteira, Cis, que eu vou convidá-la agora, para a gente começar o nosso papo. Simone Cis, cadê você? Cadê você? Deixa eu ver. Cis, cadê você? Cis. Uma solicitação de convidado. Vamos ver aqui. Sou novo nisso, viu gente? Conectar. Estamos em São Paulo. Cis está aqui comigo? Oi. Me ouve, me vê? Está tudo bem? Tudo. E vocês? Está tudo jóia também. Pronto aí para um bate-papo sobre mulheres na arte urbana? Espera aí, deixa eu virar aqui. Ali, já está a surpresinha. Ah, muito bem. Muito bem. Aê. Legal. Pô, Cis, valeu aí também ter aceito o convite para a gente conversar aí. A segunda live que a gente faz. A gente fez uma no Instagram. Segunda. Obrigada a vocês. Está sendo incrível para mim conversar com vocês. Eu uso muito a plataforma, você sabe, que às vezes me perguntam pô, que endereço que você fez aquilo? Eu vou lá. Aqui tem tudo lá. Faz essa propaganda aí. Eu faço propaganda sua, você tem que fazer do Arte Fora do Museu também. É isso aí. Mas é isso. Mas até explicando o Arte Fora do Museu para quem não pegou no começo aí, mas é isso. O Arte Fora do Museu é um site onde a gente coloca as obras de arte e o nome do artista que fez aquela obra de arte. então virou um guia turístico, artístico das cidades. O João está falando aqui com a gente. Eu estive em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Na Paulista tem coisa sua ali? Também insiste. Na Paulista, atrás da Paulista tem aquele William Bonner que eu fiz há um tempão. Sabe? Que está escrito Boa Noite. Então, sabe o Brasil ferrou? E ainda está lá. Está resistente. Cis, deixa eu fazer uma apresentação sua aqui. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, tá bom? Mas a Cis é isso, né? Simone Sapienza que iniciou sua trajetória em 95, mas foi apenas 2010 que entrou para o universo da arte de rua ao conhecer o Estêncio, que é uma técnica que a gente vai falar dela já já. Com humor e referências, também trabalha com lambi-lambis e escrita. Cis representa em sua produção reflexões sobre diversos papéis da mulher contemporânea em representações de personagens femininas. Ficou conhecido pelos seus grafites como, por exemplo, a imagem da Mulher Maravilha segurando duas latas de tinta spray, que foi essa que eu mostrei aqui, mas na verdade eu mostrei da Princesa Leia. É. Que é uma reinterpretação dela. E a Cis também trabalha muito com frases, né? Que eu acho que é um trabalho muito... É muito da identidade do trabalho da Cis. É sempre que você vai ver um trabalho dela sempre tem alguma frase complementar ao trabalho, né? E eu vou começar o nosso bate-papo aqui para falar justamente disso. Cis, eu queria que você falasse como que você... Como que você chegou nesse formato, né? Onde o desenho se complementa com as palavras, né? A escrita, as frases. Sim. Então, desde 1995, eu sou artista plástica, eu pintava no ateliê com tela, tinta acrílica. E no final de 2010, eu fiz um curso aqui de extensio em Atibaia, onde eu estava morando na época, com o Celso de Itaí e o Matias Picon, que são dois ícones do extensio. E acabei me identificando muito com a técnica. E, desde o primeiro momento, os primeiros extensios que saíram já vieram com as frases. E acontece uma coisa assim, muito louca, porque, às vezes, primeiro vem a frase, como no caso de... Me veio a frase Pense rápido. Lex Luthor ou Lex Sotan? Então, o subterfúgio ou a realidade dura? E, daí, depois eu pensei numa imagem, colocar o super-homem sentado num sofá de um analista com essa frase em cima. Então, numa posição bem humana e vulnerável. E, às vezes, é o contrário. Primeiro me vem a imagem e eu trago para o contemporâneo com alguma frase. Você se considera mais uma poeta ou mais artista? Olha, eu não sei. Eu vou fazendo e, assim, amo frases. Em 2014, eu fiz uma frase por dia o ano todo. Então, assim, aonde eu estivesse, foi uma por dia. Então, viajei para Araraquara, deixei as frases lá. A Tibaia ainda tem um monte aqui. Na casa de amigos, pô, teve uma amiga que estava arrumando o cano do banheiro, estava aparente. eu escrevi lá, estou encanada, e depois o pedreiro fechou. E as imagens também me pegam muito, né? E é engraçado que eu sempre falo que, assim, muitas pessoas que... curadores, disposições e tal, eles falam que talvez eu não precisasse escrever, que a imagem já estava forte. só que eu não consigo. Já teve caso de eu voltar no dia seguinte para mandar uma frase. E também outra coisa engraçada em relação a isso é que eu fiz um mural em Santana e uma amiga depois de dois dias falou, putz, se escreveram lá no teu trabalho. Falei, nossa, sério? Fui lá e era a minha frase. então, assim, a pegada que eu gosto é essa, que pareça que você passou e deixou um recado e saiu fora. Então, assim, eu venho investindo nisso, né? Desde que eu comecei e se não tiver uma frase, é difícil encontrar algum trabalho meu que não tenha. Não, eu acho muito legal isso porque dá uma identidade ao seu trabalho que, enfim, eu acho que isso é muito importante na arte, pelo menos eu acho, identificar uma característica que é só sua, assim, tipo, você olha aquele trabalho e fala, esse trabalho é da CIS. Eu acho que a frase complementa, não é só o stencil, eu acho que tem essa... Aquela letra feita à mão que até a Kátia brigava comigo, meu, saiu torto, você está subindo, você está descendo. Agora eu estou até fazendo com o rolinho e está saindo mais legal. Mas é assim, vai vindo na hora e a gente vai fazendo, né? Deixa eu aproveitar aqui que está todo mundo, pô, muita gente vendo aqui, muita gente entrando, que legal, hein, gente? Entrem, sigam a CIS, sigam o Arte Fora do Museu, vão lá no site do Arte Fora do Museu também, vão no Instagram do Arte Fora do Museu, Instagram da CIS, sigam todas as nossas redes para vocês acompanharem tudo aí. a gente tem postado bastante, tem pouca gente ainda de street art no TikTok, né, CIS? Eu estava até dando uma olhada, não tem tanta gente assim, mas é um território muito fértil aí. E aproveitar, quem quiser mandar pergunta, escreve aí que a CIS responde também, na medida do possível, óbvio. CIS, vamos lá, o tema de hoje é Mulheres na Arte Urbana. E a gente tem falado, acho que até, quando a gente fez essa mesma conversa, quer dizer, uma outra entrevista, na outra plataforma, na concorrente, a gente falou bastante sobre como que é o preconceito, né, que as mulheres sofrem não só no grafite, não só na arte urbana, mas em qualquer ambiente, né, então a gente vive numa sociedade machista, onde o ambiente de trabalho é machista, onde qualquer lugar é machista, e não seria diferente, imagino eu, na arte urbana. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, como foi para você ingressar nesse meio e que tipo de barreira você enfrentou por ser mulher. Então, a rua, ela é realmente uma coisa complicada, porque tem o perigo e as meninas, os meninos, eles são incentivados a ir brincar, empinar uma pipa, andar com um carrinho, uma bicicleta, e as meninas, elas são incentivadas a ficarem mais em casa. Então, já tem esse elemento. Quando eu comecei a reparar em arte de rua, foi depois dessa oficina de censo, o Celso de Itaí me chamou para montar um coletivo com ele, chama ZZ7ZZ, a gente fez muita coisa juntos, fomos até para a Hungria, para Paris, demos uma oficina na Hungria, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida e tal. Então, o que eu percebia? Eu entrei na galera do estêncil e era levada pelo Celso, pelos meus amigos, em tudo quanto é lugar. Então, o que que acontecia há algum tempo atrás? A mulher, geralmente, ela começava a pintar porque ela ia com o namorado, com o marido, com o irmão, com o amigo. E hoje em dia, eu percebo que isso está mudando. As mulheres, elas estão se organizando porque realmente é difícil para uma mulher ir sozinha para a rua pintar porque você está lá, você está num muro, você está de costas para o que está acontecendo. Então, assim, se já é para os homens complicado para a mulher, a gente tem, né, pensa em muito, muito mais coisa. Então, já está rolando um monte de eventos de mulheres, o Sem Minas, tem várias plataformas unindo, o Grafitodas, o Grafite Mulher Cultura de Rua, e eu percebo que as mulheres agora estão indo por elas mesmas, não mais sendo levadas só por homens, por amigos. isso a gente ouviu de bastante gente, assim, que é, normalmente, ou você tinha um padrinho, né, para te levar ali, para te proteger de alguma forma, ou as mulheres começavam a se juntar e criam os coletivos de mulheres, tal, que começam... Porque, assim, eu encontro mulheres até hoje que falam, meu, olha aqui, dá uma olhada, eu tenho esse trabalho aqui, eu falo, que lindo, aonde é? pô, na parede da minha casa, quando você me, me, se for pintar, me dá um toque, porque sozinha eu tenho vergonha, eu tenho medo de ir, então, a gente está procurando uma conectar a outra, pô, vamos lá, e quando você pisca o olho, essa daí já está chamando outra, e, e assim, tem eventos que tem mais de 400 inscrições de mulheres, então, assim, tem muita mulher na rua com trabalho sólido, maravilhoso. Quando você começou, você tinha alguma referência que era mulher também, uma referência feminina nas ruas? Sim, eu sempre falo isso, que eu via a Chica, um monte de artista, e ela lá mandando uns murais lindos, gigantes, e eu ficava de olho, ela foi uma referência, e depois eu comecei a conhecer a Pâmela Castro, que é a anarquia boladona, a Magrela, a Aline, eu entrei para o Efêmeras, que era da Bela Gregório, que mapeou as grafiteiras e as artistas, e comecei a conhecer bastante mulher que pintava. Outra característica que eu acho muito interessante do seu trabalho é que você, normalmente, as pessoas que começam a grafitar, entra no mundo da street art, deixa eu só dar umas respostas para as pessoas que estão perguntando, não estão entendendo, essa aqui é uma live do Arte Fora do Museu com a CIS, o Arte Fora do Museu é uma plataforma, a gente trata de arte urbana, e a CIS é uma artista urbana, e o tema de hoje é justamente mulheres nas artes urbanas. Olha aí, tem o reflexo negro e o grafiteiro da Bahia. Aí, muito bem. Salve. Quem grafita aí, levanta a mão, pô. Quem faz arte, vem com a gente. Não, mas é isso, eu ia perguntar justamente dessa questão que, normalmente, eu acho que tem muito grafiteiro, que começa praticamente na adolescência, o seu começo na rua foi tardio, digamos assim. Quase 40 anos eu tinha. Então, e como que é essa? Eu uso muito você como exemplo, eu saiba disso, para pessoas que falam assim, não sei o que fazer da vida, a pessoa tem 30 anos, fala assim, cara, você pode mudar de carreira assim, num estalar de dedos. Não, eu procuro assim, sempre que me chamam e realmente falar, porque a minha história foi contrária, né? Eu já era artista, eu estava desanimada, sozinha. Quando eu conheci a arte urbana e pintei o meu primeiro muro, que foi de conclusão do curso aqui em Atibaia, abriu um universo para mim. E assim, eu comecei a fazer coisas que eu nunca, imaginei na minha vida. Sabe, coisas que eu falei, eu não tinha, eu falei, nunca imaginei eu ir para a Hungria, dar uma oficina de estêncil, ou conhecer a Madonna, onde que vai, né? Que eu imaginei uma coisa dessa. e conhecer uma galera tão boa que é a que está na rua. Eu sou completamente apaixonada pelos artistas, eu fiz assim, amigos para a vida toda. Porque eu acho que a rua é isso, é a amizade, é você estar junto, não é você ir lá, mandar um trabalho e sair. É essa troca mesmo, inclusive das pessoas que estão passando, né? É, isso é muito legal, né? Eu acho que a arte urbana, especificamente, assim, é o tipo de arte que ela funciona, ela funciona muito melhor com a interação com as pessoas. Eu acho que, e o seu tipo de arte, principalmente, quando você coloca uma frase que questiona, que faz a pessoa pensar, refletir, você está diretamente influenciando essa pessoa, né? Só um parêntese, amanhã eu vou falar com o biógrafo da Lina Bobardi, né? E eu acabei lendo a biografia dela e ela falava justamente que a arquitetura, ela só existia quando alguém estava usando a arquitetura. Então, se você fazer um prédio que ninguém está usando, tipo, é meio que inútil, né? E eu acho que a arte de rua é meio que isso, assim, ela interage com as pessoas, né? Então, eu acho que ele tem esse poder impactante, assim, faça a seguinte experiência, eu já tive essa experiência, por exemplo, assim, que é, se você, não de apagar, né? Mas, se você apaga um grafite no meio do caminho, do seu dia a dia, por mais que você não perceba aquele grafite, se apagarem, você vai perceber, você fala assim, cara, tinha um negócio aqui, mudou o ambiente, né? Acho que a arte urbana tem muito esse poder, né? É, e aconteceu isso comigo, perto da minha casa, apagaram um mural, que eu nem sabia de quem eram os artistas e parecia mesmo que tinha mudado a paisagem, que não era a mesma paisagem. E é uma coisa que a gente se identifica com a arte, né? Isso daí é uma coisa que algumas vezes já aconteceu. O do Melim mesmo, é, iam apagar e fizeram lá uma, se organizaram pra não deixar porque eles iam sentir falta. Ó, o Reflexo Negro falando aí, a sua abertura de mente foi igual a minha no rap, né? Reflexo Negro lá da Bahia, grafiteiro também. Pode mandar pergunta aí, viu, Reflexo Negro, quem mais estiver ouvindo aí, vendo a gente, mandem perguntas que a gente... É, você colocando alguma coisa na rua é até de uma responsabilidade grande, né? Porque uma pessoa tá passando com uma ideia, ela vê uma frase lá, um trabalho, ela, putz, isso daí foi pra mim. Então, é de uma liberdade grande, mas também é de uma responsabilidade grande também, né? Ah, ele falou aqui, ó, que o Reflexo Negro assim que escutou o serviço acionado do Rio X do Brasil mudou a vida dele ali. Dá. Importante também como a arte muda a vida das pessoas, né? Não só a arte urbana, né? Eu costumo... Totalmente, a gente vê e bate, a arte bate, né? Sem música, poesia, pintura, o que for, ela consegue entrar mesmo, né? Na cabeça e no coração das pessoas. Sim. O Cis, deixa eu aproveitar aqui, a gente fez uma pautinha pra gente conversar. E falem vocês também, se vocês já viram o trabalho da Cis por aí, levantem a mão, acho que tem bastante gente fora de São Paulo também. Tem bastante trabalho seu fora de São Paulo, Cis? Tem, em algumas cidades tem. Eu já fiz, putz, em Curitiba, em Araraquara, é... puta, várias outras. Aqui em Atibaia tem um monte, é, a Barra Bonita, Rio de Janeiro, aonde eu vou, eu procuro levar uns stencils, né, na mochila e deixar uma marquinha lá. E fora do Brasil também? Fora do Brasil também, eu fui, né, pra Hungria e pra Paris, e tem trabalhos lá. E aí, como é que é fazer um, como é que você faz a tradução das frases? Então, isso daí é uma coisa que me pega até hoje, né? porque eu tenho um humor, meio, eu falo que eu faço uma crítica na encolha, que às vezes, em algum outro lugar, eles não entendem. Então, eu procuro, meu, pesquisando com quem tá do meu lado, eu explico meio o conceito e os amigos que estão lá fora comigo falam, puta, você pode ir pra esse lado e escrever assim. E cada caso é um caso, né? Agora, até numa, uma amiga falou, né, que em Portugal, que tem muita frase do jeito que eu faço, eu fiquei pensando nisso, numa coisa legal. Deixa eu aproveitar que o Reflexo Negro e a outra galera tá perguntando aqui também, a Kátia perguntou, sobre a pichação, se você vê a pichação como arte. Eu vejo. A pichação, ela já tá, assim, em museus, em galerias e é uma coisa forte que faz as pessoas pensarem, né, e é uma maneira de se expressar. E aí, você tá trabalhando com, por mais que a estética seja diferente da sua, você tá trabalhando com frases, com palavras. Também, é. Acho que é, são artes irmãs ali. Cis, vamos lá. Tem alguns trabalhos seus aqui em São Paulo, especificamente, que chamam muito a atenção pelas dimensões, né, e eu vou falar, a princípio, depois a gente pode falar de outros, mas hoje, inclusive, eu tomei um café em frente ao trabalho que você fez da, eu não lembro de parceria com quem que foi ali na, perto da Haddock Lobo, que tem as minas ali. Ah, Thaís Gil. É, esse trabalho é muito legal. Lago Alta. Isso, que você colocou várias heroínas ali, né, mulheres brasileiras, estão. Sim, então, é. É, o Reflexo André está falando, se você pode falar sobre o alfabeto do grafite, né, a caligrafia. Eu, eu adoro todos os estilos, quando eu faço eventos, assim, me chamam, puta, faz uma curadoria, traz uma galera, eu procuro, é, realmente, contemplar todos os estilos de arte. então, putz, o bombe, as tags, a gente, eu acho que arte é isso, né, é uma mistura maravilhosa, eu acho que, é, o Brasil é um celeiro de artistas incríveis, e que, a gente tem que se unir, para conseguir fazer cada, né, cada vez mais coisa. Mas vamos lá, o que eu ia te perguntar, na verdade, é de uma empena sua, muito grande, é, enfim, para quem já... com a Lau Guimarães, ali na praça? Não, não, eu ia perguntar de uma outra, eu ia perguntar do Sávio e os Tapajós, na verdade, né, que acho que essa é bem emblemática, bem no centro ali, é, são duas empenas, né, que você fez ali, se você puder até descrever. Na Bela Vista. Então, foi em 2016, eu nunca tinha feito um prédio, e eu trabalho com estêncil, que é tudo recortado no papel, com estilete à mão, e eu sou parceira, é, de algumas artes com o Greenpeace, já fiz algumas coisas com eles, e eles chamaram alguns artistas, o Mundano, é, eu, o Raí Campos, é, o Paulo Ito, para falarem sobre, é, o Midre Elétrica, que queriam construir no Tapajós, que é o último rio vivo da Amazônia, então, para a gente fazer essa ação. E eles me chamaram, eu falei, putz, é, um estêncil gigante é treta de fazer, mas, vamos encarar. E, já vieram logo duas empenas, de 32 por 12, e eu, comecei a pensar, criei, né, o desenho, e, o que que eu cheguei à conclusão? O papel para fazer gigantão ia ficar muito pesado para segurar, então, o que que eu fiz? Estêncils de 3 por 2,80, e a gente foi fazendo um quebra-cabeça no prédio. Então, assim, eu tenho uma equipe, assim, amigos, artistas maravilhosos, que estão sempre comigo, que é o Thiago Orque, o Rizade Smiley, a Bruna Arge, a Cátia Lombardo, a Lene Russo, então, a gente, quando tem um trabalho desse tamanho, tem muita gente envolvida, e, meu, acabou dando super certo, as pessoas, até hoje, assim, se emocionam quando vem esse trabalho, e me mandam foto, mensagem, ó, ela na chuva, ela no sol, ela com o vento passando, é muito legal, esse trabalho foi bem gratificante de fazer. Qual que é a frase que está nela, Lene? Achei o último igarapé no fundo do meu coração, e nele lavei minha alma. E você sabe que eu ia fazer outra frase, e o Greenpeace trouxe dois indígenas para verem os trabalhos, e a Cátia foi dar um rolê com eles, né? E ela perguntou para um deles, quando vocês chegaram em São Paulo, qual foi a primeira coisa que te veio na cabeça? E ele falou, quantos igarapés vocês não têm aqui soterrados nesse cimento? E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu morava no bairro do Limão e estava sem água, estava com rodízio. E daí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando nos igarapés e fiz essa frase. Muito boa. Esse foi o maior trabalho que você fez ou não? Então, esse foram duas empenas, depois teve a outra, que é do projeto Tarsila Inspira, que é uma empena mais ou menos desse tamanho que eu fiz junto com a Lau Guimarães. Mas assim, o estêncil, eu tive que abrir o estêncil num salão de festas para ver mais ou menos se deu certo, porque o estêncil, a gente só percebe se deu certo pintando. e num trabalho desse tamanho, não dá para fazer isso. Então, o que eu faço? Eu monto num salão e tiro uma foto de cima, dou uma olhada para ver. Quantas folhas foram? Você sabe? Foram mil folhas. Uau. De 1,13 por 77. Fora o filó, né? Que também tem que colocar. Então, assim, é uma trabalheira... Só explica o que é o filó, Fala, Cis. O filó, ele é um tecido que deixa passar o spray. Então, o estêncil, quando a gente faz para não ter que ficar com aquelas pontes marcadas, a gente coloca o filó com cola quente. Então, dá para você fazer um rosto gigantesco que fica legal. Massa. Perguntaram aqui, Cis, de outros estados. Você consegue falar um pouco da cena de alguns estados que você conheça? Principalmente com relação com mulheres de ouro. Se você puder citar outras artistas também, pode ser bem legal. Pô, tem a Minas de Minas, que tem um trabalho em BH que é incrível. São quatro mulheres que pintam muita coisa. No Rio, tem a Rede Nami, que foi fundada pela Pamela Castro. E ela tem um trabalho muito lindo, com grafiteiras negras. Também tem ali no catete. Eu até já fui pintar. Então, foi lá até que eu fiz uns estêncils para uma oficina e elas receberam a Malala. E a Malala acabou escolhendo o estêncil que eu tinha feito da Marielle e pintou num muro. Então, eu percebo que as mulheres estão se organizando e fazendo projetos para trazerem outras mulheres. Se você pudesse dar uma dica para uma mulher que está começando agora, qual seria? Eu acho que entrar em contato com quem já está na rua e participar de eventos. Então, por exemplo, tem o Sem Minas na Rua, que acontece todo ano. Esse daqui, por conta da pandemia, e o ano passado, reduziu a quantidade de mulheres por conta da pandemia. mas é assim, são acho que 200 mulheres pintando ao mesmo tempo num murão, uma rua gigante lá na lata. Então, ficar de olho e entrar em contato. Então, tem meninas que trocam ideia comigo. Pô, estou começando o estêncil. Se você está me ouvindo. Vamos esperar ela voltar aqui. Bem, gente, deixa eu só responder algumas perguntas aqui. Para quem perguntou, é o seguinte. O Arte Fora do Museu é um site, uma plataforma que a gente lançou há muito tempo. Foi em 2011 que a gente lançou. Deixa eu só ver aqui. Qual o logo? Não voltou? Oi, Cis. Caiu, desculpa. Caiu a internet aí. Acho que o Reflexo Negro está perguntando alguma coisa que eu não vi. Eu acho que ele tinha falado do Picho, né? Na verdade, assim, mas era uma coisa que você tinha falado mesmo. Aí, se ele puder reescrever de novo aí, Reflexo Negro se manifesta aí. mas você estava falando nos perdemos aqui. Tudo bem, sem problema. Daqui a pouco a gente volta para o Arno. Você falou da Malala. Isso, é lá no Rio de Janeiro que tem essa cena da Redinami que está fazendo bastante coisa. Tem lá no Catete um monte de pinturas de mulheres, oficinas. Então, eu acho que é isso, né? A gente ir trocando ideia uma com a outra, com homens também, com quem está fazendo e ir se metendo mesmo. Se preparar e ir pintar. E outra coisa que eu ia falar também, a Cis é super solícita. Chamem ela, mandem recado para ela que ela vai responder. E alguém perguntou onde é que lugar que reúne. todos esses trabalhos aí, eu digo artefaladomuseu.com.br. Entrem lá e sigam a gente nas redes sociais também que vocês vão ver bastante coisa. Mas deixa eu ver uma pergunta agora a TV Fama para vocês. Como que foi criar a capa do single Superstar da Madonna? Então, foi muito legal. Na verdade, eu não sabia que ia ser para a Madonna. Na verdade, eu fiquei sabendo que o Miss estava fazendo junto, uma parceria com a Johnny Walker e o curador era o Binho Ribeiro e eles iam escolher 30 artistas de rua para fazerem uma vivência de quatro domingos. E como eu estava inserida na galera do Estêncil, eu falei, pô, é uma oportunidade para eu conhecer a galera freehand também e me inscrevi. e acabei passando. Então, foram 28 homens e duas mulheres. E no primeiro domingo a gente ficou sabendo que dessa vivência ia sair a arte de um CD e que seria o CD da Madonna, o single da Madonna. E uma das bases do meu trabalho é falar de mulheres fortes que chegaram onde não deviam, tipo, onde a sociedade não esperava que elas tivessem. E a Madonna, ela é um exemplo disso também. Então, eu fiquei muito feliz, eu preparei a arte e ela acabou me escolhendo para fazer. Fui no show dela, quando ela veio para o Brasil, conheci e, putz, me abriu, assim, muitas portas para continuar fazendo esse trabalho tipo de mulheres pioneiras. Então, putz, eu já fiz trabalho com a primeira mulher aviadora que voou sobre o oceano. Então, eu vou pesquisando mulheres que não ligaram para o que a sociedade falava e se meteram de cabeça nas coisas e conseguiram levar outras também. E disso, a Madonna me abriu, assim, muitos caminhos, eu fui chamada para muitas coisas e para poder trabalhar com outras, trazer a história de outras também. Porque eu acho muito importante, eu acho que no Brasil a gente esquece um pouco quem veio antes. Então, eu acho muito importante a gente saber quem abriu portas para a gente, né? Eu acho o que é muito legal também que muitos dos seus trabalhos têm muita referência pop, né? Enfim, vou mostrar aqui de novo para quem não viu, né? Temos aqui a Princesa Leia com os sprays, você trabalha muito com referência pop, mas não só pop, mas, quer dizer, não deixou de ser pop esse daí eu fiz para a Disney Marvel, eles chamaram alguns artistas, sim, e eu já fiz, já lancei alguns filmes com eles, como, putz, o Thor, Guardiões da Galáxia, que eu sou completamente apaixonada, somos dois, e vários outros, trabalhos com Star Wars, para mim, assim, foi um presente, porque, meu, eu curto muito esse universo. eu sou Maravete também, mas o que eu ia te perguntar, não, eu ia fazer um comentário que você trabalha bastante com ícones pop, mas trabalha também com figuras, esse trabalho que eu falei para você perto da Haddock Lobo, ali que eu passei hoje em frente, é um trabalho que são várias mulheres, assim, tipo, heroínas brasileiras, você dá um resgate também a, isso que você falou agora é muito importante, né? Tipo, quem veio antes, né? Dá valor a essas pessoas, o trabalho que você faz quando você coloca essas mulheres em evidência, que também é uma coisa que as pessoas não notam, né? Porque também é um assunto recorrente entre a gente. Se você for ver as esculturas que existem em São Paulo, tipo, 90% é homem, sei lá, muito pouco é mulher, mulher negra, então quase não existe, índio também não, existe uma sub-representação do público feminino nas artes em geral, e quando você resgata essas personagens e coloca em evidência na parede para todo mundo passar, para milhões de pessoas passarem vendo todo dia, é um serviço público que você está fazendo incrível, assim, não só para a arte, mas para as mulheres também, né? Sim, é, e você sabe que, assim, é muito discutido, por exemplo, museus, que a presença das mulheres são ali nas pinturas muitas vezes nuas, né? e inclusive um museu fez até no mês da mulher, ele virou as obras que não eram mulheres que tinham pintado e ficou super pouco, então, eu acho muito importante a gente trazer isso, por exemplo, nesse caso, eu e a Thais fizemos esse trabalho com a Hebe Camargo, a Elza Soares, a Roberta Close, a Marielle, e são mulheres que fizeram muita coisa, né? pela sociedade e que é muito legal a gente colocar ali porque se alguém está passando, ele fala, pô, quem é essa? Ele vai pesquisar, ele vai saber por que que ela está ali, então, eu acho muito engraçado, muito, muito legal. Outra coisa que eu ia te perguntar também, eu mostrei agora de pouco um trabalho do Alex Senna aqui, vou até pegar aqui para ilustrar, e o trabalho do Senna é um trabalho super fofo, sempre são uns personagens fofinhos na rua, e ele já me falou já que às vezes as pessoas acham que o trabalho dele foi feito por uma mulher, por ser um trabalho mais sensível, que um homem não teria capacidade de fazer isso daí. Eu queria te perguntar se ocorre o contrário com você, alguém que viu um trabalho seu, eu falei assim, não é possível que isso for uma mulher que fez. Então, você sabe que eu comecei assinando CIS, e eu comecei a escutar isso, pô, eu vi o trampo desse cara lá no Ibirapuera, e eu fiquei pensando, eu acho que é importante as meninas que estão chegando agora, verem que tem mulher pintando na rua, que tem mulher com trabalho grandão, então, hoje em dia, eu assino Simone CIS, justamente por isso. Então, eu acho importante, a arte de rua, para mim, eu me apaixonei, porque você vê um trabalho, você não sabe se foi um homem, uma mulher que fizeram, um senhor ou um adolescente, isso é muito legal, só que no momento que eu estava passando e que as mulheres na arte de rua também, eu achei importante colocar ali o Simone CIS, justamente por isso, pela representatividade para a galerinha que está vindo falar, pô, também tem mulher aí, com todos os estilos e tal, porque eu acho que é isso que a gente vai conseguindo mudar o mundo. É verdade. Não, trabalhos como o seu, sério, eu acho super, acho que a arte urbana em geral tem um poder transformador na cidade, na vida das pessoas, incrível. Um trabalho como o seu ainda, que tem a frase contestadora e assim, como eu falei agora de pouco, tem tão pouco trabalho que representa uma mulher na rua e o seu trabalho é quase que exclusivamente representando figuras femininas, acho que isso tem um impacto incrível. assim. Deixa eu te perguntar, aliás... Já aconteceu, já aconteceu de eu estar pintando num andame um estêncil gigantão, estava de boné, com a máscara, com óculos e quando eu desci uma senhora falou, você é mulher? Eu falei, sou. Ela falou, nossa, é muito grande o que você está fazendo aí em cima e tal. Então, e geralmente quando eu estou com amigos pintando, a pessoa vem dar parabéns para eles, nunca vai imaginar que fui eu que estava ali, sabe? Então, isso é uma coisa que tem que acontecer cada vez mais, né? Ter mulheres lá para todo mundo perceber e se inspirar, aliás, falar, pô, se ela conseguiu, eu também posso. você vê a diferença da cena que você entrou em 2010 para a cena de hoje? Você acha que melhorou, mas melhoramos enquanto sociedade? Ah, eu acho. Eu acho, eu sou otimista, porque, meu, só de ter esse evento com 400, mais de 400 inscrições de mulheres, meu, é muita coisa. E pelo que eu fico ali nas redes sociais, tem mulher incrível que eu que estou o dia inteiro fuçando na internet eu não conhecia. Então, eu mostro aqui para os meus amigos e tal, meu, olha o que essa menina fez, que maravilhoso, e eu nem conhecia. Então, é uma coisa que está vindo, eu percebo que nós, mulheres, nós estamos chegando mais com a cabeça erguida, mais seguras, preparadas, então, putz, estou chegando, vou fazer aqui meu trabalho e é isso. Então, eu sinto essa diferença. Na pandemia, você falou que estava fazendo uma frase por dia, e os trabalhos seus, eles acabam tendo um poder de viralizar muito grande. E eu queria que você falasse justamente que frases suas foram mais viralizadas. Eu sei que tem uma aqui que se você não responder eu vou falar para você já já. Mas eu queria que você falasse quais frases de trabalho seus que acabaram tendo uma vida própria. Até trouxe umas aqui porque quando eu entrei na quarentena eu realmente passei por todas essas emoções. Fiquei assustada, depois esperançosa, depois, né? Então, eu comecei a colocar para fora em forma de arte. então foram saindo, saindo, estou perdendo da minha pia de lavada. Então, essa foi uma que todo mundo falou, meu, eu também, porque a nossa vida começou a mudar muito, da gente ter que ficar com a gente mesmo em casa, né? Daí tem a época, acordei sem pix para nada e nós que se viros. Essa daqui eu fiz no carnaval que, né? Te conheço desde o próximo carnaval, tipo, vamos só no próximo, ainda não é hora. Então, eu fui procurando colocar para fora em forma dessas frases, né? E me ajudou e está me ajudando até hoje, porque eu estou meio depressiva, eu estou muito estressada com medo, me vem a ideia de uma frase, eu vou lá escrever, meu, eu mudo muito. Quando a gente fala, assim, que a arte salva, não é besteira, ela salva mesmo. Você acabou não falando de uma frase, mas eu acho que essa frase é pré-pandemia, na verdade, mas é a do bloco. Ah, sim. Então, essa daí foi em 2014, eu estava aqui em Atibaia, que eu estava morando aqui, estou hoje também, e eu estava andando com o meu afilhado e com o amigo dele e tal, eles estavam de skate, eu indo, eu vi uns blocos que os pedreiros iam usar. Daí, estava na época do carnaval e eu escrevi, eu quero é bota meu bloco na rua e postei. E essa daí, todo carnaval, todo mundo volta a compartilhar. É muito legal. E várias outras também, tem a da panela que eu fiz agora no ano passado, que era uma panela antiga, que é perdi minha tampa, que bom, estava precisando tomar um ar. e assim, eu percebi que na pandemia o que estava caindo na minha mão eu estava modificando, eu estava escrevendo, estava pintando, então tinha na varanda da minha casa uma traça subindo e eu escrevi com o canetão meus caminhos estão traçados e fiz um vídeo e a traça foi embora e a frase está lá agora sem nexo, né? Então, assim que eu fui lidando. Ou para a próxima traça aparecia ler também. Tem algum tema, Cis, que você pretende abordar ainda que você ainda não abordou? Eu acho que assim, o tema que eu uso é a nossa vida, é o que está acontecendo no momento, então tipo, eu abro uma rede social, eu vejo lá uma notícia, uma galera comentando e já vai, sabe, me vindo umas ideias e eu vou jogando também umas coisas porque eu não imponho nada, eu acabo perguntando as coisas para as pessoas, é muito engraçado quando eu faço a minha arte porque às vezes elas, as pessoas entendem completamente diferente do que eu quis passar e não é errado, não tem o certo e o errado no entendimento da arte, chega realmente para cada um de um jeito e isso eu acho muito legal. Sabe que semana passada a gente estava, a gente falou com o pessoal do Arquitetura Bicha, não sei se você conhece, que é um coletivo de arquitetos LGBTQ, né? E eu queria que você falasse também um pouco da cena específica do grafite do LGBTQ. Então, eu conheço um pessoal e eu acho que precisa abrir mais, conheço uns poetas, uma galera do Lambi-Lambi, mas eu estou percebendo que a cena está vindo e eu acho que logo, logo a gente já vai estar com o campo aberto para todo mundo, né? Que eu acho que esse é, a gente está aqui no mundo para ir modificando, tanto é que eu tenho frases assim que eu peguei uma placa, aluga-se uma cabeça que não pensa mais assim. Eu acho que a gente está no mundo realmente para ir trocando ideia e vendo uma coisa, vendo outra e perdendo os preconceitos e eu acho que é com arte a gente consegue chegar muito, sabe? Acho que é um caminho bem para acho que como você falou a arte salva mas a arte transforma também a vida de muita gente. Transforma totalmente. Eu não sou a mesma e eu vejo trabalhos meus de três anos atrás e essa placa eu fiz especialmente para mim. Eu não tenho mais a mesma cabeça. Então eu acho que de você ver ali no centro da cidade escrito menine como tem você já começa a pensar. Então a arte ela é maravilhosa ela muda muito a nossa cabeça e eu acho que acho que não lembro quem falou se foi Einstein que uma cabeça quando se abre ela não se fecha mais. Então eu acho bem o papel da arte música de poesia lambi-lambi Total. Eu costumo falar também que principalmente na pandemia não fosse a arte estava todo mundo maluco. Nossa senhora! É todo mundo assistindo filme assistindo série né? Olha o Drummond Patrícia Drummond falou ainda existe muito preconceito sobre o que as mulheres devem ou podem fazer o lugar da mulher onde ela quiser Tem lugares que a menina não pode andar de bicicleta né? Então assim a gente tem que pensar sobre isso porque enquanto uma não tiver não tiver podendo fazer o que ela quer nós todas também estamos nessa situação né? É eu acho que inclusive quando a gente escolheu fazer a live com você foi muito por causa disso falou assim cara a gente tem que dar voz às mulheres principalmente sabe? Super talentosa acho que você é um exemplo como eu te falei lá no começo né? Eu acho que o seu trabalho fala por si só o fato de você ter começado ter começado tardiamente eu também acho um exemplo assim de tipo cara nunca é tarde pra começar às vezes tem muita gente vendo aqui que fala assim puta nunca sei lá desenhava quando era criança agora não sei se eu devo mais cara é isso né? acho que o conselho é esse né? se esfaça né? então e uma coisa que muita gente me fala ah eu nunca poderia ser artista porque eu não sei desenhar uma casinha gente a arte não é só aquela história tradicional da tela aquela pintura minuciosa tem diversos estilos de arte né? então às vezes você vai vai fazer a arte meu tricotando ali e você vai se identificar e não vai mais parar de fazer né? então o negócio é assim não ficar com o projeto na gaveta sabe? deu vontade de fazer chama uma galera sabe? pra se sentir mais segura e tal e vai pra cima eu falo que tem gênios que ficam com o projeto na gaveta por ter vergonha por ter medo então assim tem até uma amiga minha que falou pô Cis eu te admiro porque você faz umas coisas infames umas frases e posta não tem vergonha eu falei é isso aí era o momento que tava lá eu posto e cada um vê de um jeito né? então assim o que o coração manda a gente ir pra cima mesmo só ler o depoimento da Patrícia aqui porque eu acho que é super importante ela falou que ela saiu de um casamento de 20 anos só porque ela queria uma graduação e trabalhar isso há 4 anos atrás ou seja ainda tem gente que não enxerga esse novo mundo você sabe que assim o primeiro trabalho na linha feminista que eu fiz era uma mulher com uma rede no rosto e vários bonecos simbolizando isso a sociedade o marido ou a esposa a igreja ou a religião avó a mãe e a mulher chamava fale por você a gente recebe tantas coisas desde que a gente é pequeno meninos e meninas que a gente acaba ficando com essas coisas na cabeça e a gente tem que fazer um exercício pra saber o que a gente quer fazer e falar né? então assim eu mesma muitas vezes eu me pego com o pensamento que eu falo nossa isso daí era de quando eu era menor agora não é mais assim então é realmente um exercício que a gente que a gente faz deixa eu aproveitar a Rosaura escreveu aqui qual que é o trabalho que você considera o seu trabalho mais legal? olha foi um que eu fiz da minha avó que já faleceu ela era minha madrinha tinha 97 anos e eu fiz ela com uma máscara de grafite a bengala e um spray na mão e foi um dos dos maiores dos primeiros estênseis grandes que eu fiz e pra ela participar um pouco do meu trabalho e eu pintei ela em vários estados do Brasil em São Paulo em várias vezes e eu chamei de avós da experiência avó da experiência porque eu aprendi muito com ela eu acho que em cada trabalho meu tem alguma coisa que ela me falou sabe da primeira vez que ela usou uma calça jeans que mulher não podia mulher não podia usar calça então ela foi me contando umas histórias que putz até hoje eu uso nos meus trabalhos sabe muito bom repasso aqui a palavra da Rosário mas é isso mesmo um belo trabalho o pessoal elogiando aqui a gente está quase uma hora a gente começou um pouco antes está uma hora conversando aqui eu tinha prometido para que ia ter uma surpresa e eu espero que você esteja com a surpresa preparada bora está tudo certinho tá gente eu vou tirar esse fone a CIS vai fazer mas você vai continuar me ouvindo só tira o fone aí ou qualquer coisa eu faço umas perguntas aqui para você mas pode se preparar aí já é e a gente vai fazer uma live um live painting a CIS vai agora ela falou bastante agora da teoria a gente vai para a prática a gente vai fazer um stencil ali para a gente você não conseguiu me enxergar? super é estou assim estou assim vamos lá gente pode falar se você te deixou livre é o molde que eu recorto no estilete eu já fiz ali o fundo que o meu fundo é preto está de ponto na cabeça confesse a Cátia vai me ajudar. Sempre é bom também, né, se ter alguém pra dar uma mão em trabalhos grandes. O estêncil é uma coisa que é difícil de trabalhar sozinha, né? Então, ó, galera, mais pra cá, cá. Segredo do estêncil, então, essa daqui é a segunda camada, é a gente, com a mão esquerda aí, apertando, pra ele não entrar o estêncil e ficar bem marcadinho. Pra quem tá entrando agora, a CIS tá fazendo um estêncil ao vivo pra gente, a gente bateu um papo aqui sobre mulheres na arte urbana, falamos bastante sobre a trajetória dela aí também, da valorização do trabalho das mulheres nas ruas, e ela tá fazendo agora um estêncil ao vivo pra gente aí, ó. Como uma surpresinha. Uma live, ainda a gente ganha uma obra de arte no final. Se quiserem fazer perguntas técnicas aí, a CIS responde também, gente. A primeira camada já tá feita. Ó, que legal, hein? Já dá pra sentir um pouquinho, né? o que vai ter. O estêncil tem muito disso de ser rápido, né, CIS? Tem. Ele foi feito, foi criado pra isso, né? Pra ser tipo um carimbão e você sair carimbando a cidade. Então, assim, ó. Essas são os registros que a gente usa pra colocar as camadas de cores no lugar certo. Sim. As minhas artes, elas são geralmente com três cores. O meu fundo é preto, daí vem uma cor intermediária que geralmente eu uso esse rosa antigo e depois vem o branco que dá a finalização. Estão perguntando aqui se dá pra usar mais de uma vez o estêncil. Nossa, dá pra usar muito mais. Tipo, um estêncil só que eu fiz que eu tive que inutilizar, mas eu dobro eles, levo na mala. Meu, tem estêncil que eu tenho desde 2010, já usei muitas vezes e eles estão perfeitos. Não, CIS, acho que já. Vou fazer só uma... O que eu acho legal do estêncil também, CIS, é isso, que você tem um certo controle ao imprimir ali, né? Então, você consegue dar detalhes melhores, maiores. Sim, é. Na verdade, tinha que esperar mais, né, pecar, mas como a gente tá aqui, é só pra mostrar pra vocês, dar um gostinho. quem sabe faz ao vivo. Tá. Enquanto a CIS pinta, aí eu vou tentar falar o que ela fez, né, ela... Você me corrija aí, tá, CIS, mas é você pintou a parede de preto primeiro pra receber a primeira camada do estêncil, então ela tem dois moldes, né, a primeira onde ela colocou essa cor mais cor de pele ali, né, um begezinho, e depois essa segunda camada agora que você tá colocando que cor é, CIS? Branco? É branco. Branco, né? Porque eu gosto mais desse visual de não tão detalhado, então geralmente as pessoas fazem fundo branco e vai terminar os detalhes com preto que dá um detalhe, sabe, mais fino e tal. Eu gosto desse visual mais que passou e fez correndo. A câmera tá assim, então acho que você tá um pouquinho pro lado, se você conseguir virar um pouquinho pra esquerda dela. Não, pro outro lado. um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, pouca coisa, um pouquinho mais. Aí deu, aí acho que dá pra ver bem. Daqui a pouco a gente dá um zoom ali também, a gente leva a câmera até lá pra... Vamos lá revelar agora a obra de arte. Tadã! Uau! Vou pegar, tá? Pega a câmera, leva lá pertinho pra gente dar uma olhada. Então, ó. Agora vem a frase... Ká, você segura aqui pra mim? Vamos lá. É, isso que eu ia falar, sem a frase eu ia reclamar já. vira. Opa! Não, se você virou, mas aí eu não enxergo. Não? Deixa que eu... Põe aqui perto. Peraí. Tá rolando. Ah, virou. Pronto, tá. Ah, ok. 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 Tchau, tchau, E aí Então é isso, gente Pelo andar da carruagem A Cinderela Tá dando um cavalo de pau Então esse é um trabalho Que eu faço Para as meninas, né? Uma menina andando de carrinho de rolemã E Para mostrar mesmo que Essa galera que está vindo Está vindo já diferente Do que a minha geração Está indo mais para cima Está sabendo o que quer E está batalhando para conseguir Ser quem realmente é E fazer O que quer fazer da vida Então essa é a minha mensagem Para a galerinha que está começando mesmo Que possam ser Quem eles querem ser E fazer o que eles Quiserem fazer Cis, brigadão Por mais pessoas como você na rua Por mais mulheres fazendo arte Por mais arte de rua Belíssimo papo Só tenho a agradecer Vou fazer um jabazinho aqui Aproveitar Siga uma Cis nas redes sociais Se vocês virem Trabalho da Cis na rua É muito fácil de identificar Viu um desenho muito bonito Estêncil Que é Essa característica mais É quase pop arte Com frases 98% Tem chance de ser da Cis Tirem fotos Marquem a hashtag Arte Fora do Museu Postem nas redes sociais Que a gente está dando Sempre uma olhada E façam o convite Para visitarem O arteforadomuseu.com.br Onde você vai ver Todas as obras da Cis E de todos os artistas Praticamente Que a gente consegue mapear São mais de duas mil obras No mundo inteiro Então se você Está vendo aí Você é fora Você está morando Fora de São Paulo Provavelmente tem alguma coisa Na sua cidade Mande foto para a gente também Dá uma olhada no site Às vezes já tem alguma coisa lá Principalmente nas cidades grandes Assim a gente tem um trabalho Um pouquinho mais mapeado Um trabalho melhor E lá tem roteiros também Então você pode fazer Seu roteiro de obras Escolher dez obras da Cis Para fazer Daí você escolhe Seus roteirinhos ali Faz esse passeio E em cada obra Você tem um detalhezinho ali Você consegue ver Mais fotos Detalhes de quando A pessoa fez a obra A explicação Essa explicação Que a Cis deu Por exemplo Dessa obra aqui Às vezes Esse complemento Do artista A gente também faz No arteforadomuseu.com.br E sigam-nos também Aqui Quem ainda não nos seguiu No TikTok Por favor Clique aí no seguir Siga a Cis também E nas outras redes sociais também Cis Vou deixar a última palavra Para você Eu quero que você encerre Porque É isso O seu trabalho é demais E Um prazerzão Ter feito isso com você E espero te encontrar Ao vivo em breve Gente Gente Olha Eu só agradeço A oportunidade De estar aqui Nessa noite Com vocês E fazendo O que eu gosto E eu queria dizer Para a gente Reparar Que tem muita arte Boa na rua Ali Qualquer horário Eu brinco Que só não vê Quem fecha o olho Porque tem muita coisa bacana Sem pagar nada A gente A gente está lá Está descendo uma ladeira Repara Como Quando eu comecei Eu comecei a reparar muito E acabou Mudando realmente A minha vida Quero agradecer Ao Arte Fora do Museu Que a plataforma de vocês É incrível Eu uso muito Para ver o que está rolando E Um beijo a todos Vamos que vamos Se alguém quiser Entrar em contato comigo Para Saber mais da arte Do processo Do extensio Fica à vontade E vamos que vamos Cis Beijão Valeu demais E nos vemos em breve No mundo físico Não no virtual Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau gente Valeu Obrigado a todo mundo Que participou Tchau, tchau Obrigada Beijo Tchau, tchau